entrou na sua vida? Bom, eu diria que desde que eu nasci, porque eu nasci numa família muito ligada à política. Agora, eu depois me rebelei contra isso, e fui para a universidade e praticamente só fazia estudar, essa coisa toda. Eu diria que mais tarde voltei a me preocupar com a questão política, quando eu já era, enfim, depois da adolescência, quando eu estava na universidade ainda, mas aí eu fui para a esquerda. Então, eu tinha ligação com o pessoal do Partido Comunista. Na época, eu ajudei, escrevia a revista Brasiliense, que era do Caio Prato e do Elia Chaves Neto. E, eventualmente, e essa não era do Partido Comunista, mas era ligada, tendência. E, eventualmente, o jornal Fundamentos, que esse sim era do Partido Comunista. Até que veio a questão da Hungria, a invasão da Hungria, o relatório Khrushchev, então, pá, acabou tudo isso. E passei um longo período, enfim, outra vez voltando só para os estudos. E depois, eu, de alguma maneira, fui engolfado pela política por causa do regime militar. Porque eu fui, enfim, obrigado a sair do Brasil. Eu não estava ligado a nenhum partido naquela ocasião. Meu pai tinha sido deputado federal pelo PTB, pelo Partido Trabalhista. Eu conhecia as pessoas e tal. Mas eu não estava em nada disso. Estava na política, na universidade. Queria modernizar a universidade. E veio o golpe. No começo, eu nem imaginei que fosse acontecer alguma coisa de mais grave. Mas como eu tinha muita presença nas lutas da universidade, eu era membro do conselho universitário, tinha sido eleito contra a direita universitária e tal, eles achavam que isso significaria alguma ligação de outra natureza. e fui obrigado a sair do Brasil. Aí, exílio, ditadura. Então, isso é que me levou, de novo, a ter uma participação mais ativa na política.